É só ter um Hentai, ou só um Spotify Saciável ela perde mais Autista Ryan Desai, te toca dentro do pai Ela chama de senpai, ai porque eu não tenho pai E na mata a gente vai É só ter um Hentai, ou só um Spotify Saciável ela perde mais Eu tenho um dom, mano eu tenho um dom Bate com a conta grada, assistindo Pokémon Põe no som, mano põe no som Pra fazer essa daqui, cheirei de tempero sazão Fico só naquela comando ela somando Meu retardo ultrapassa a atmosfera Naruto é bom, mas eu fico só naquela sua tia Com imagem de bom dia, como ela Autista Ryan Desai, te toca até Dubai Tchau, tchau Tchau, tchau